Os piados não viram, surgiu com a Breckman. A Breckman foi porque os caras dançavam a Breck. Aí tinha o... Galera, o Edu era o filmmaker. Portuga dançava... Amém. Amém, tem vídeo dele menor. O Edu sempre foi o filmmaker dos que os moleques dançavam. Quem que dançava? Era o Portuga, o Maicon, o Kaique na época. O Afrin, eu acho que era amigo dele. O Afrin dançava também. Todos eles dançavam a Breckman. Tipo, era um grupo que saía pra ficar dançando o Breckman. Aí o Edu era o câmera, tá ligado? Ele editava, fazia as paradas. E aí surgiu o Breckman, porque ele via o Seismin. Aí ele pegou o Breck, que era o bagulho dele, e aí botou o Man. Vai, deixa eu ver. Confia, pô. Confia, pô.